E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Então minha amiga, meu amigo ouvinte, as promessas de Deus só são alcançadas mediante a fé. A fé. Você apresenta a fé e, em resposta, Deus cumpre as suas promessas. Então é toma lá da cá. Claro, é óbvio que não tem nada a ver com méritos. Nada a ver com méritos. Inclusive, se você é uma pessoa fiel na igreja, você é uma pessoa que vive afastada do pecado, você é uma pessoa que está vivendo a sua vida em comunhão com Deus, não lhe garante respostas. Não lhe garante respostas. Por quê? Porque tem que haver a manifestação da fé. É a manifestação da fé que nós somos justificados diante de Deus. Quer dizer, somos inocentados diante de Deus. Nós não merecemos nada. Você não merece nada. Eu não mereço nada. Mas, quando nós apresentamos a Deus a nossa fé, de fato, prática, que é a obediência, que é a manifestação de convicção, de certeza, Então, o que acontece? Em resposta, as promessas acontecem. Como o pão nosso de cada dia. Não é tudo de uma vez. Mas, vivendo de fé em fé, nós vamos conquistando os nossos direitos. Pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, é assim que funciona. É assim que funciona. Eu quero repetir, porque, infelizmente, muitas pessoas pensam, têm pensado, que pelo fato de serem religiosas, religiosas, pelo fato de viverem na igreja, pelo fato de serem pessoas que não fazem mal a ninguém, elas automaticamente têm direitos diante de Deus. Não, não têm. Não têm, não têm, não têm, não têm mesmo. Você verifica, por exemplo, que quando Jesus deu um exemplo magnífico disso, a respeito da religiosidade e da fé, você pode verificar, constatar, que sem fé é impossível agradar a Deus. Disse Jesus que dois homens subiram até o templo para orar. Então, um era religioso. Era um homem fiel nos seus deveres, no cumprimento dos seus deveres religiosos. E ele, lá no templo, dizia, ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou igual àquele pecador que está ali. Eu não faço o que ele faz. Muito pelo contrário. Eu dou meus dízimos, faço as minhas orações, meus jejuns, três vezes por semana e tal. Enquanto o outro que não era religioso, ele não era religioso, ele era um pecador assumido. A cruz de Deus.